Pai, quero te abraçar, dizer o que há em mim, no meu coração. Te amo, és tudo para mim, nem sei como eu sobrevivi, tanto tempo sem a Tua mão. Hoje eu quero gritar pra todo mundo ouvir que Te amo. Te amo, meu Jesus, minha vida, minha luz, meu escudo, minha salvação. És o grande amor que há no meu coração. Minha força Tu és, vida, vida. És o autor, meu único Senhor. Meu Jesus, minha vida, minha luz, meu escudo, minha salvação. És o grande amor que há no meu coração. Minha força Tu és, vida, vida. És o autor, meu único Senhor. Pai, quero te abraçar, dizer o que há em mim, no meu coração. Te amo, és tudo para mim, nem sei como eu sobrevivi, tanto tempo sem a Tua mão. Hoje eu quero gritar pra todo mundo ouvir que Te amo. Meu Jesus, minha vida, minha luz, meu escudo, minha salvação. És o grande amor que há no meu coração. Minha força Tu és, vida, vida, vida. És o autor, meu único Senhor. Meu Jesus, minha vida, minha luz, meu escudo, minha salvação. És o grande amor que há no meu coração. És o grande amor que há no meu coração. Minha força Tu és, vida, vida. Minha vida, me dá a boca aqui longe. És o autor, meu único Senhor. Meu único Senhor. Meu único Senhor. Meu único Senhor. Legenda Adriana Zanotto